Olá, vamos rezar agora o Salmo 114, que tem por título, Libertação de um Perigo de Morte. Salmo este, que está na nossa vigília do mês de julho do ano de 2021. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos no dia que o invoquei. Os laços da morte me envolviam. A rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. O Senhor é bom e justo. Cheio de misericórdia é nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta a minha alma para a Tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo. Pois livrou-me a alma da morte. Preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.